Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia da graça, mais um dia de novena, essa novena mística de Nossa Senhora de Fátima, é tão bonita ela, eu não sei se vocês têm percebido, mas Nossa Senhora vai se revelando aos poucos para nós, a vontade de Deus, Nossa Senhora veio fazer a vontade de Deus, nunca se engane, Nossa Senhora não quer glórias para ela, não quer atenção para ela, ela quer que nós amemos o seu filho Jesus, ela vem nos ensinar a orar, a termos intimidade com Deus, estamos reunidos pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que Nossa Senhora abençoe você, que Nossa Senhora interceda por você, pela tua família, pelos teus pedidos. Vamos colocar agora aos pés de Nossa Senhora, nossas dores, doenças, preocupações, maldições, heranças. Vamos rezar em reparação aos pecados, aos ultrajes cometidos, a oração do anjo da paz, que apareceu aos pastorzinhos. Reza assim comigo? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam na minha família, no Brasil e no mundo inteiro. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A palavra de Deus está em Mateus 21, versículo 16, olha só. Da boca dos pequenininhos, dos pequenos, preparastes um louvor. Amém. Por que que saiu essa, por que a palavra de hoje é essa? Porque hoje vamos celebrar a beatificação de Francisco Jacinta. Duas crianças que, porque Nossa Senhora pediu para repararem os pecados da humanidade inteira, olha só, das pessoas que pecavam. Nem que seja um pouquinho. Eles começaram a fazer penitências, sacrifícios? Estavam doentes? E não reclamavam das doenças? Vamos fazer oração e depois a gente entra na meditação, tão profunda. Hoje vamos questionar várias coisas na nossa caminhada, que é muito importante você entender. Como olhar, saber dividir, né? O homem velho, o pseudo eu, do verdadeiro eu. Quem somos nós? Diante de Deus, diante de nós. A vossa proteção, recorremos, ó Mãe de Deus, para que possamos crescer na fé, na esperança, no amor a Deus e ao próximo. Queremos corresponder a sermos fiéis aos vossos pedidos, que com tanta ternura fizestes durante as aparições de Fátima, interceder por nós junto de Deus, Mãezinha, porque somos vossos filhos muito amados. Amém. Se você puder, fecha teus olhos. Imagina a Nossa Senhora de Fátima. E eu vou narrar uma história aqui, que é a realidade que aconteceu. Em 13 de maio do ano de 2000, durante sua viagem apostólica a Fátima, o Papa João Paulo II celebrou a beatificação dos dois pastorzinhos. Estavam os presentes à irmã Lúcia, que era irmã deles, e milhares de peregrinos. Em sua homilia, o Papa proclamou o decreto de heroicidade das virtudes de Jacinta e Francisco. Foram heróis mesmo, e os declarou veneráveis, pelo seu exemplo de amor a Jesus e a Nossa Senhora. Ambos viviam animados pelos sentimentos de devoção a Jesus e a Maria. Suportavam muitos sofrimentos da doença, sem nunca se lamentarem. Pois grande era seu desejo de reparar as ofensas dos pecadores, oferecendo sacrifícios e oração. Eu me emociono, sabe, quando eu vejo a vida dos santos, crianças dando as suas vidas para salvar outras pessoas que elas nem conheciam. Quando nós vemos no mundo hoje que as crianças dão os videogames, os jovens, os adultos, e quase ninguém se importa com o próximo. Nós vemos as pessoas que realmente se importam com o próximo, elas acabam marcando nossas vidas, né, porque chamam a atenção. E essas crianças largavam tudo, brincadeiras, tudo o que elas faziam para rezar. Rezar o Santo Rosário e sofrerem. O Papa também agradeceu a Deus, a Nossa Senhora, e a oração dos pastorzinhos, por ele ter sido salvo da morte, ao ser atingido por um tiro de uma arma de fogo, no dia 13 de maio de 1981. E ele terminou suas palavras, dizendo assim, desejando, né, que a mensagem das suas vidas, dos dois pastorzinhos, permanecer-se sempre viva, para iluminar o caminho da humanidade. Amém. Se você puder, faz um momento de silêncio. Deixa essa palavra sentar no teu coração. O exemplo dessas duas crianças puras e inocentes, a doação. Depois agora coloca teus pedidos, fala para a Nossa Senhora, mãe, olha a minha vida, olha a minha realidade, olha essas situações que eu estou vivendo, que eu estou passando. Intercede por mim, mãezinha, pela minha família, principalmente pela conversão da minha família, dos meus filhos. Mãezinha, eu te entrego os dois, no meu caso, meus dois filhos. Recebe eles. Recebe minha família, abençoa minha casa, minha família, pede por você. Abençoa o Vim de Verde e todas as pessoas que estão fazendo essa novena santa. Com Jesus rezemos assim. Eu te louvo, Pai do céu, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Deus, por todas as intenções que nós carregamos, por todas as crianças do mundo inteiro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era num princípio, agora e sempre. Amém. Estende tua mão sobre tua família, sobre teus pedidos. E vamos abençoar com essa autoridade que Deus nos deu. Pela poderosa, poderosíssima intercessão. Amorosa intercessão. De Nossa Senhora de Fátima. De São José, de São Padre Pio. São Bento, São Charbel. Todos nossos santos baluartes. Pela poderosa intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Nosso anjo da guarda. Que Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso. Derrame suas graças, suas bênçãos sobre você que está fazendo essa novena. Que você nunca vai sair de mãos vazias. Porque o Senhor vai encher tua vida de graça. Que você seja abençoado. A tua saúde, a saúde de quem você está rezando. A tua família, teu trabalho. Teus sonhos, projetos, vocação. Que Deus abençoe todo o vinho de verde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E que Deus abençoe especialíssimamente. Você que é o nosso doador. Graças a vocês que tem doado pra gente. Nós estamos conseguindo crescer a obra. Levar cada dia pra mais corações, mais pessoas. A palavra de Deus. O amor de Maria. Gente, como é lindo. Quando a gente consegue realizar as coisas. E Deus provê todas as coisas. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Eu sempre disse isso. E sempre falo a todo mundo. Não são os ricos que mantêm as obras de Deus. Você sabe quem são que mantêm as obras de Deus? São os pobres. As pessoas humildes. Olha como é impressionante. Como é lindo quando a gente se reúne. E todo mundo agrega, ajuda. O rico, o pobre, classe média, o que for. Todo mundo que quer servir a Deus. Quer amar a Deus. Quer evangelizar. Ajudam. Não só o vinho de verde. Ajudam só a paróquia. Outras comunidades. Que Deus abençoe muito vocês. Pela caridade. Pela generosidade. E que nunca falte nada na tua família. Na tua casa. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs. Não é fácil, né? Caminhar com Deus. Porque todo dia. Você vê Jacinta e Francisco. Eram crianças puras. E como sofreram. Se martirizaram. Para salvar por amor as outras pessoas. Sem conhecer. Eles rezaram por mim e por você. Não tinha nem nascido. Mas já estavam rezando. Como é lindo. Gente, quantos mártires nossa igreja tem. São santos que deram seu sangue e sua vida. Sem pedir nada em troca. Por amor. Eu queria só fazer uma reflexão hoje. Muito profunda. Que você na realidade. Pense. Reflita. Como está teu coração? Como você é no dia a dia? No trato das pessoas. Teus empregados. Teus filhos. Tua família. Marido. Mulher. Porque se essa conversão não acontecer no meu dia a dia. Eu li uma passagem muito forte hoje. Muito difícil de ouvi-la, né? E é uma passagem que fala sobre isso. São Francisco de Assis chega um momento e fala assim. Se você não vive o que Jesus falou. Não fale sobre Jesus. Aliás, não vale a pena. Não tem valor você falar sobre Jesus. Você pregar e evangelizar. Se a gente não vive a caridade, o amor. Se a gente não vive o que Jesus nos ensinou. Não tem valor nenhum a nossa pregação. Eu posso estar pregando bonito para vocês aqui. Ai, tá que bonitinho. Arthur fala bonito. Mas, para Deus não pode ter valor nenhum. Eu estou fazendo isso por vaidade, por outras coisas. Não por agradar a Deus ou por ajudar o próximo. Então, tudo está na intenção do coração. Você vê como Deus não pondera as coisas como nós ponderamos. A gente vê as aparências. Deus vê o coração. Então, cuidado como está teu coração. Cuida do teu coração. Ali está teu tesouro. É o nosso tesouro. E Satanás tem que... Ele quer destruir exatamente essa tua autoimagem. Que você se ache pecador ou pecador incapaz. Ou indigno. Olha essas crianças. Crianças. Com sofrimentos terríveis. Eram pobres. Não tinham dinheiro. E mesmo assim... Outras crianças daquela época lá brincando. Não queriam nem saber de rezar nada. Mas elas rezavam o terço. Rosário. Todo dia. Se penitenciavam. Deram sua vida. Pelo evangelho. Pela palavra. Por isso são santos. Domingos Sávios. Que era um discípulo. Um aluno de Dom Bosco. Em 1800. Alguma coisa. Não lembro o ano. Ele falava assim. Antes morrer do que pecar. Olha que frase. Antes morrer do que pecar. Como tantos santos também falaram isso. Preferiam morrer a pecar. A gente tem que ter essa determinada determinação. Que dizia Santa Teresa d'Ávila. De não querer pecar. De não querer ofender a Deus. E como é que eu não ofendo a Deus? Se eu estou ferido. Se eu estou doente na minha alma. Gente. A doença não é no corpo não. A doença está no espírito e na alma. Nos sentimentos. Eu sou uma pessoa torpe. Egoísta. Uma pessoa grosseira. Uma pessoa que... Sei lá. Que... Eu não tenho misericórdia com os outros. Tem pessoas que são... Rígidas. Carrascas com os outros. E consigo mesmo. Você tem que ter misericórdia com você. Para depois ter misericórdia com o próximo. Gente. Viver o evangelho. Eu sei que tudo que eu estou falando não é fácil. Mas graças a Deus. Deus não olha resultados. Deus vê a intenção. Repito. Do nosso coração. Comece nessa novena de Fátima. A fazer propósitos concretos. Uma vida de oração concreta. Eu faço a novena. Você faz a novena todo dia. Ótima disciplina. Mas a lenda novena. O que mais você pode fazer? Porque... Eu estou falando nos 30 dias de São Miguel. Como você vai se encontrar com Deus. Você tem que buscar esse encontro com Deus. Depois de você rezar. Fazer suas orações. Procure um lugar silencioso. Um lugar que você possa silenciar. Pra você adorar a Deus. Pra você pedir esse amor. Pra ele te encher do seu amor. Pra ele te abraçar. Pra ele se manifestar. Criar laços de intimidade. Esse é o objetivo da oração. Uma amizade com Deus. Uma amizade profunda. Então. Que nessa novena de Fátima. Que ela é curtinha. Ela é pequenininha. Ela é gostosa. Por isso que você pode fazê-la pequena e profunda. Você depois. Pare. Pense. Que áreas da minha vida. Deus ainda não é o Senhor. Não é o bom pastor. Que áreas do meu coração. Eu ainda não entreguei pra Deus. Olhando pra essas crianças em Fátima. A gente fica envergonhado. Como somos pecadores. Como somos egoístas. Como somos cheios de nós. De noias. Não abrimos mão da nossa verdade. Do nossas certezas. Olha. Deus vai nos questionar muito. O Espírito Santo vai te levar a você se questionar muito. A vida espiritual. Gente. Ela não é presa. A esse mundo. Lembre-se disso. Cada vez mais. Você tem que buscar o desprendimento. Dessas coisas. Se você está caminhando. Para cada vez mais. Se apegar às coisas do mundo. Para tudo que é do mundo. Você está na via contrária. À espiritualidade. A espiritualidade te leva a você amar a tua família. As coisas do mundo. Mas com uma medida certa. Ela não toma o teu coração. Porque aquilo não faz mais diferença. Você já está buscando o amor dos amores. O Senhor dos senhores. A paixão do teu coração. O amor verdadeiro. A pérola preciosa. Tem uma. Nas oficinas de oração. Tem um poema de Frei Inácio Larrainhaga. Que ele fala assim. Do caçador de pérolas. Que a nossa alma tem que ser esse caçador de pérolas. Que vai mergulhando cada vez mais fundo. Até quase perder o fôlego. Porque aquela pérola é preciosa. Vale a pena. Se arriscar. Vale a pena largar tudo para se arriscar. Nunca esqueça disso. Deus vale a pena. E Deus vai te fazer feliz. Pelo contrário. Deus não quer que você fique sofrendo na lamúria. Não. Deus quer que você seja feliz. Porque gente. Deus criou a gente para a felicidade. Para sermos felizes. Mas o mal nos deforma. As pessoas nos ferem. Então nós estamos aqui a merced de um mundo. Que é violento. Que é perigoso. Que é massacrante muitas vezes. E Deus quer dar um basta nisso. Hoje eu quero convidar você realmente a fazer esse exercício. Exercício com Nossa Senhora. Você vai silenciar e você vai conversar. Antes do silêncio você conversa com Nossa Senhora. Fala mãezinha. Vem comigo. Me ensina a silenciar. Me ensina a me encontrar com teu filho Jesus. Me ensina a rezar. E você vai mergulhando nessa mística que a novena te propõe. Pensar no Jacinta. Francisco. Essas crianças. Por que elas fizeram isso? O que motivou o coração delas? A serem crianças já tão maduras na fé. Com oração tão profunda. Com vida tão profunda. Coerente e verdadeira. E muitas vezes nós não conseguimos fazer nem um terço, nem um décimo do que eles fazem. Ou fizeram. Lembre-se disso. Você chamado a santidade. Eu sou chamado a santidade. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que o teu coração seja curado hoje. A tua alma. Para a gente chegar. Você vai enxergar isso. Que para você chegar nesse estágio deles. Você vai ter que passar por uma cura muito profunda. da tua história, da tua história, de tudo, toda a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos abençoe, né? Com seu amor, com seu carinho. Com sua santidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém.